Olha meu amigo telespectador, voltamos agora com a quarta e última dica, e que dica? Miria, esses dois produtos, dois produtos realmente lançamento que encontra aqui na suporte. Isso mesmo Pequente, nós temos aqui projetores. Olha gente, projetores aqui, tem o pretinho e tem o branquinho. Esse aqui, essa é a configuração desse produto Miria. Esse aqui é o projetor branco da NEC, ele é 2500 lumes Pequente. Olha, e é alta potência né? Isso mesmo. Isso quer dizer que ele vai refletir longe e vai dar uma amplitude bem maior de imagem. Isso mesmo. E esse outro aqui Miria? Esse aqui é o da LG, algo menor, isso, mas também 2500 lumes, um produto muito bom. E esse produto aqui o cidadão pode comprar em até quantas vezes sem juros? Em até 10 vezes sem juros. Quer dizer, qualquer um dos produtos que você quiser comprar em até 10 vezes. Isso mesmo, até em 10 vezes sem juros. Em todos os cartões? Em qualquer um dos cartões. Então meu amigo, é só você passar aqui na suporte, aqui na rua Felipe Camarão, aqui no bairro Paraíba, o telefone. 3316-4233. Mas não acabou ainda não gente, tem outra novidade, agora Miria. Temos uma novidade. Para que serve esse produto aqui Miria? Esse produto aqui Pequente, é a mesa digitalizadora. Por exemplo, o cidadão quer arquiteto, usa isso? Isso mesmo, vai facilitar o seu trabalho. O nosso estilista Jonas, ele pode também usar isso aqui? Ótimo Pequente, vai ficar o trabalho de primeira qualidade. Olha aí meu estilista, isso aqui você vê esse cabinho USB, você liga no computador. Isso, reconhece automaticamente. Aí você começa a, por exemplo, salsicha, eu quero desenhar aqui, programa super tarde. Vamos lá, programa super tarde, aí já aparece no computador? Isso mesmo, vai aparecer PowerPoint, se eu não me engano. Isso mesmo. Eu vou botar aqui o nome Miria, olha aí. Miria. Aí já aparece no computador? Já aparece projeto, para você que é arquiteto, que faz desenhos em gráfica, desenhos mais complicados de fazer. Os arquitetos hoje, quer dizer que isso aqui vai ser uma mesa digitalizadora, ele vai desenhar. Aqui vai aparecer no notebook ou no notebook do cidadão. Isso mesmo. Para quem faz arte Pequente, também muito importante. Lucas faz muita arte, Lucas. Dá certo para ele? Dá certo para ele. Então gente, olha, eu vou desenhar aqui uma salsicha em homenagem ao meu editor. Salsicha, vou desenhar uma salsicha aqui. Já apareceu a salsicha lá. Salsicha em homenagem para você, gente. Olha, um excelente produto. Agora Miria, esse produto também o cidadão pode comprar em até 10 vezes sem juros. Em até 10 vezes sem juros, em qualquer um dos cartões, aqui na suporte. Então gente, se você quer comprar produtos de informática com lançamento, com garantia, com qualidade, vem aonde? Na suporte informática. Faz parte da rede? Da rede ID. Tecnologia para você? Muito bem. É verdade, gente. Olha, na próxima semana nós voltamos com mais dicas de informática para você. Não é isso, Miria? Isso mesmo, estamos aqui de volta. Então para vocês, boa tarde. Tchau, até a próxima semana, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.